Fala aí, galerinha! Beleza? Aqui é o Fábio! E... VUCA PLAY! Ah, VUCA PLAY! Vai fazer dancinha hoje, VUCA PLAY? Não dá pra fazer dancinha aqui no... Não dá, né? Que distreza! Fija que ele tá dançando, pessoal! Então, galera, hoje vamos pra um desafio aqui que eu acho que é quase impossível! Vamos ver! É isso aí, galera! Vamos tentar aí, eu e o Fábio, zerar juntos os DOORS! É, pra quem não sabe, eu nunca zerei DOORS, então vai ser um desafio complicadinho, hein? É, vamos tentar, vamos tentar! Fábio já treinou? Tá treinado já? Tô quase treinado, tô quase! E a gente vai tentar zerar juntos aí, galera, tá? Vai ser muito legal! É isso aí, vabora então! Vabora! Ó, pra você dizer que eu não sou um monte de vaca, eu vou comprar uma lanterna, que é o que dá, tá? Ó, VITA COCO! Ah, VITA COCO! Pronto, comprei uma lanterna! Vamos cerrar aqui o elevador já, né? Porque... 20 segundos também não dá! Ih, alguém? Opa! Eu vou lá buscar pra você! Opa! Cafézinho? O que tem por aqui? Não achei nada por aqui! É, já escutei o psiu já! Já? Aham! Agora não, não tem! É, mas não é nada! Nem parei, perdi tempo olhando! Agora não tem psiu agora! Mas... No modo hard já era, já! Já tinha psiu, sick, já tinha tudo já! Deus o livre! Tô fora! É! Aí, Fabinho! Acho que pegou aqui! Pessoal, aí vamos ver se a gente consegue zerar juntos aqui com o Fabinho, é? Ah! Ai, ai, ai! Haha! Onde é que tem por aqui? Opa! Um cofre! Esse é baú! Um cofre! Pô, mas não consigo abrir! Não! Preciso de chave aqui! Não tem chave, então... E tem um barulho também, né? De... É, tu escutei um... Um barulho estranho! Tenebroso! 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 Hahaha! Tá seis! Vamos ficar de zóio nas portas que vai que... Oh, achei uma pilha aqui para lanterna! Aqui, Fabinho! Aqui tem outra! Pra você! Aqui, aqui, aqui! Oh! Oh! Obrigado, meu senhor! Opa! Aí! Tá tranquilo ainda! Mas por enquanto tá... Como passear no shopping! Tá abrindo portas, portas novas já! Nove! Nove! Não apareceu os... Nada piscou! Nada aconteceu! Vou ficar com um tubarãozinho no pescoço ali! Tubarão! Virado! Focão! Tinha! Vai lá! Focão! Fica esperando aqui! Deixa que... Encontre o salavante! Ih! Não encontrei! Peraí! Peraí! Nossa! Vou ter que entrar aqui! Pera! 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 Já vou pegar isso aqui! Ah! Agora sim! Achei! Pronto! Isso aqui! Isso aqui! Rápido! Essa parte aqui ainda tá de boa! Suce! Porta 2 no screen! Tomara que não apareça o Halt! Ó, Revoca! Eu tô fazendo todo o trabalho difícil aqui! Nossa senhora! Demorando! Eita! Ó! Outra porta! Vixe! Será que eu vou lá do outro lado? Não, não, não! Eu não tenho no outro lado! Ah! No outro lado não tem nada! Não tem nada mais! Deixa eu ver aqui! Vou ficar aqui no escuro sozinho! Tá aqui! Tá aqui! Pronto! Tô indo, família! Tô indo! Tranquilo! Peraí! Pronto! Oh! Que medo! Ih! Agora se piscou! Piscou, hein! Tem armário aí, né? Tem! Tá dentro! Boa! Tá por aí? Boa aí! Primeiro ao Hash! Com sucesso! VUCA BLOCKS! Cadê você? Ai, cadê? Tem armário por aqui! Vem cá! Nossa! Ah não, família! Escondeu? Parou! Opa! Me escondei comigo mesmo, sou covarde! É verdade! Hahahaha! 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 Não, eu pensei que não tinha aí armário por aí! Pensei... Ah, era família! Nossa, eu achei na última ali atualmente! Eu pensei... Putz, será que dá tempo de correr atrás de um... Embaixo de uma... Duma... 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 Cuidado! Ai! Cuidado, família! Nossa, eu nem vi aparecer! Só levei o dano! Ainda bem que foi pouco! Vinte e cinco! Vamos... Trocar os quadrinhos do lugar! Quadrinhos... Isso aí! Opa! Abrir uma gaveta... Tem aqui não é nenhum desses aqui! Nossa, Fabinho! Mas o que você tá... Tô... Tô meio errado! No meio! Opa, não é esse aqui! Cadê? Aí no meio! Olou! Aí, aí, aí! Nossa! Oh, meu Deus! Hahahaha! Que que é isso? Jesus! Ai, Fabinho! Eu faltei... Eu faltei as... As escolinhas do pré! Ah, para quê? Aqui... Estamos na porta vinte e sete, Fabinho! Ah! Isso aí! Estamos quase já... Ai, cara! Achei mal! Nossa! Que isso? Que foi? Caramba! Nossa! Que susto! Meu Deus! Não! Que era o bichinho esse! Mas não estava preparado, hein? Bichinho psiu? Sim! Oh! Que susto! Cara! Não estava preparado, não! Não! Mas você chegou a levar dano? Hum... Não! Não! É que eu virei para ver você, né? E... Ah! E aí apareceu o bichinho! Ah! Entendi! Você me olhou e se assustou! Obrigado! Ah! Não quis silêncio da minha família! Opa! Piscou? Piscou, piscou! Boa! Porta 33! Estamos chegando! Estamos chegando! Estamos chegando! Me chamou de fio! Não foi isso, Fabinho! Você é lindo! Aqui! Corre, Fabinho! Por aqui! Cadê você? Aqui! Na porta! Não viu? Não! Cara! Atrás! Caraca! Juro que você não estava ali! Ah! A porta para mim parece que está fechada! Entendi! Você passou pela porta e a porta parecia que estava fechada! Vamos correr, Fabinho! Vambora! Me siga, Fabinho! Me siga! Me siga! Ah! Meu Deus! Bora! Fabinho, estes sic aí! Vamos, Fabinho! Como eu consegui isso aqui! Reto! Reto! Estamos aí! Estamos aí! Boa! Esquerda! Esquerda! Vai, Fabinho! Vamos aí, rapá! Boa! Ai! Boa, Fabinho! Ele veio... Ele veio uma abraçada ali! VUCA BLOCKS! Opa! Já estamos aqui no fio, Fabinho! Opa! Ai, ai, ai! Põe contra a bateria! Pronto! Aqui tem uma vela! A bateria eu estou cheio aqui, na verdade! Pronto! Está agachado, né? Não! Não estava! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Agora sim! Agora baixei! Tá! Tem cara aqui... Não tem bomba aqui, né? Para explodir esse... Não me exploda, está ótimo! Nossa! Já explodi vários, né? Eu sei bem! Ah! Mas foi sem querer! O pessoal sabe que foi sem querer! Sim, sim! Sem querer querendo! Mas a mágoa fica no coração! Não pode ficar com mágoa não, cara! Tem que sair perdoar! Não! Outra bateria aqui! Mas não precisa não! É! Eu também estou cheio de bateria! E aqui não estou achando o livro, sabe? Eu peguei dois aqui já! Vou pegar um papel! É isso que eu falava! Vou pegar o papel aqui já! Peguei o papel! Ah! Beleza! Por aqui não tem nada! Eu acho que está lá em cima só os livros! Não tem mais nada aqui! Pode ser! Ah! Peguei um curativo! Estava precisando! Opa! Ai, Jesus! Com calma, Fabinho! Por aqui! Com calma! Ele está vindo! Ah! Eu vou ficar aqui um pouco! Eu vou ficar por aqui! Passa, filho! Passa! Filho! Imagina quem que é a mãe! Ai meu Deus! A sequência é... Um... Eu não sei! Dois... Capaz! Três... Um, dois, três? Sério? Seis... Cinco! Um, dois, três, seis, cinco! Isso! Tá! Um, dois, três, seis, cinco! Está aqui você? Estou! Estou aqui do seu lado! Ah, tá! Ótimo! Aí! Boa! Conseguimos! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Eu tenho, deixa eu ver... Eu tenho... Duzentão! Duzentão! Vou comprar essa pílula aqui! Essa pílula aqui pra... Não sei, mais rápido! Pra correr, né? É-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Mas... Se eu tivesse dinheiro, eu comprava também! Que é bonito! Não, eu só tenho uma chave dessa... Pode comprar com eu parceiro não. Não, eu compraria pra mim! Pra... Ah, tá bom! Pra me dá no pescoço andar na rua... Mano... Cê tem demência? Her, cê tem três! Opa, pesco! 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 Senta e e quatro, essa aqui vai Pescoто. Tá vindo? Tá! Pronto! Por aqui ó 65 Aqui, aqui, aqui Embaixo? Sim, sim 66 Opa, cuidado com os olhos Nossa, eu olhei pra baixo mesmo assim Tomei dano Ah tá, agora sim a chave Fabinho Vamos abrir aqui a porta Ué, não abriu? Agora sim Abriu pra mim Aqui O que que tem aqui de vão? Ah, pega a planta Posso pegar? Sim, a plantinha Pega não, mas na verdade você Ele recupera a vida Você viu que tem uma plantinha do lado esquerdo de você Sim, sim, sim Acabei de pegar Então, aí ele recupera a vida Que chique Vamos Fabinho, porta 70 Aqui do lado Aham Falta pouco, Fabinho Ah, agora será que... Não, também não piscou não Não? São esses olhos aí que estão... Ai! O que foi? Uma aranha Nossa, essa aranha é difícil, cara Eu morro de medo Me assusta o tempo todo essa aranha Meu Deus do céu Não, e sorte que não foi direito Porque eu já tinha saído Mas é... Opa Estou aqui, Fabinho Ah, temos que correr de novo, né? Vixe, agora eu sei o negócio de correr Verdade, Fabinho Ah, eu sou muito tonto Não tem aqui Abre aqui, talvez tenha aqui, ó Nessas gavetas talvez Encontre aí uma garrafinha Nada Nada, então vamos Só se for no cara da ponta lá Mas aquela ponta não dá tempo Bora, Fabinho Ai, vou fora Direita, direita Ah, reto, reto, reto Direita, aah Nossa, fechou a porta da minha cara Como assim? Eita Nossa, bugou isso aqui Reto, reto, reto Esquerda, esquerda, esquerda Ah, nossa, cara Ele fechou a porta da minha cara Filha da mãe Ah, que isso Boa Rafa Sai daí Vai pra lá O negócio de correr de nada, rapaz É na manha mesmo Pois é Nossa, Fabinho Você vai ver na gravação, né? Fechou a porta da minha cara Imagina o desespero 80, hein? Piscou, piscou? Não sei Acho que sim Pra mim não Ixi Ou não Ou não, hein? Ah... Acho que não, hein? Agora sim Nossa, agora é o Ambush Ou Raut Não, esconde, esconde Escondi Passou, passou Foi? Foi, foi, foi Ah, ficou tudo escuro Nossa, Fabinho, que susto O que aconteceu? Eu sei, você apareceu aqui, cara Eu me... Eu me assustei Eu fui transportado Caraca Mas por que? Então você tava aqui do lado Não sei Ah, eu tomei dano Nossa Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ainda bem que a plantinha recupera A plantinha 84 Opa, estamos perto, Fabinho, hein? Aí, aí, aí 85 85 85 Aqui, aqui, aqui 86, já Nossa, Raut Ah, aqui que faz Tá, quando aparecer a letra Você vai pra trás Tipo Marco Jackson, hein? Espera, vai, vai Avança, avança, avança Agora sim, pra trás Quando aparece a letra Pra trás Até resumir Agora, pra frente Avança Aparece a letra Vai pra trás Até aparecer novamente a letra, hein? Aí, avança Nossa Aí, aí, aí Segue, segue assim, hein? Segue assim, hein? Apareceu pra trás Apareceu novamente pra frente Já termina aí Nossa Michael Jackson mesmo É, pra trás, pra trás Não é uma letra, é uma flechinha de retorno Ah, sim? Nossa, a letra é pra mim Ah, verdade, né? Agora que passei aí Para mim era a letra C É pra C Não, é uma flechinha de retorno É verdade, Fabinho Opa, Fabinho, hein? Sabe quando? Ah, piscinho! Sai daqui Eu demorei muito pra passar esse house, hein? Opa Imagina aí Ah, sai piscinho Ah, esse piscinho é chato, hein? Maldito, cara 89, Fabinho, hein? Piscou? Como que piscou? Não tem armário aqui, cara? Tem um Nossa, não acredito, não Nossa, senhora Não! Como assim, cara? Morreu? Morreu? Não Vai lá, Fabinho Vou pegar as coisas que você largou pelo chão aqui Aproveita a minha lanterna Já peguei O que mais tem aí? Nossa, cara, mas não tinha armários aí Pois é Será que Tinha um ponto cego aí que não descobri ainda? Pode ser Pode ser, né, Fabinho Vamos lá, Fabinho É com você Nossa, ferrou Sério mesmo? Você vai deixar na minha mão? Nada Tá ferrado Você, você vai conseguir, Fabinho Tá ferrado, rapá Vamos, Fabinho Calma Cadê? Aqui Isso Olha, tem aí a lanterna, né? Ah, você já tem lanterna, né? Tem, tem, tem. Que porta já é? 90. Cuidado com os espinos, né? Ah, tô vendo um aqui no chão. 91... A lanterna, lanterna, lanterna! Cuidado que por aí vem o... O rush, hein? 92... Ah, não, já era, já era. E agora? Passo reto? Reto, reto. É isso aí, Fabinho. Ah, meu Deus. Ah, você consegue, Fabinho. Aí, cuidado com os espinos também, né? Aí, aí... Cuidado, cuidado! Lantena, lanterna... Pô, a lanterna passa mais rápido! Oi, no chão, hein? Aí! É, aí você pode ir. Tem 4 agora, né? Aham. Foi aqui que eu morri da última vez. Cuidado que daí vem o rush, hein? Aham. Espera. Espera um pouco. Aham, vindo! Esconde, esconde! Esconde! Escoooza! Uuuuuh! Lanterna, lanterna, família Boa, boa Cuidado com o espinho aí, hein? Ajá 95 Cuidado aí que tem outro rush por aí Vai perto do armário, hein? Ai! Espera Tá perto! Não entra! Não entrou, cara Nossa! Aperta pra mim Não acredito, não entrou Nossa! Cara, ele tá morrendo muito bem Tava, tava Mas não entrou, cara Apertando pra entrar ele não entrava É isso aí então, pessoal! Não foi dessa vez Quá, 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 quá Pois é! Meu amigo Fabinho ficou perto aí de Cumprir a missão, né? Nossa, foi muito perto! No Porta 97 aí 97, foi meu recorde! O máximo que tinha chegado antes foi 94 Agora foi 97 Mas é isso aí então, pessoal! Se vocês quiserem que eu tente de novo Que eu tente chegar a 100 E daí fazer um vídeo até chegar na 100 Deixem aí nos comentários Deem like no vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho E se vocês fizerem tudo isso aí E disserem que Que querem que eu faça Que eu tente de novo até conseguir Aí eu tento Porque senão eu não tento mais não Senão eu desisto Eu nunca mais jogo Doors na minha vida É isso aí, galera! Deixem essa mensagem aí Tá? Vamos, Fabinho! Vamos, Fabinho! Espalhe a palavra, pessoal! Espalhe a palavra! É isso aí, galera! É isso aí! Abraço e... Falou! Tchau, tchau! Tchau!